Agora a gente vai para as informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil. Boa tarde, Nadiara. Qual a previsão para hoje? Boa tarde. Aqui em São Paulo, calor, pouca chance de chuva. Hoje o destaque mesmo fica pela chuva forte lá no nordeste do país. As instabilidades ganharam força, especialmente por causa de uma frente fria que está no oceano e consegue organizar instabilidades pelo interior da região, além de áreas de instabilidade que também vem do norte do país. Choveu forte no norte da Bahia, mais de 100 milímetros, o que já passou a média de todo o mês de abril. Também choveu forte no interior de Pernambuco, na cidade de Petrolina, choveu mais de 117 milímetros. Além disso, também há destaque para chuva forte em algumas áreas do Rio Grande do Sul e Vendavais. Porque ontem a gente falou de uma área de baixa pressão que se formou. Hoje essa área de baixa pressão que está atuando aqui próximo ao Uruguai, ela deu origem a um ciclone extra-tropical que traz então temporais aqui para boa parte do Rio Grande do Sul e principalmente também Vendavais. Hoje a previsão ainda é para pancadas de chuva na maior parte da região sul, sendo que o alerta para temporais continua até a próxima madrugada, principalmente no estado gaúcho. Também tem previsão para uma chuva mais isolada aqui sobre o centro-oeste e na área escura do sudeste e chuva ainda um pouco mais intensa sobre o norte e principalmente no nordeste. Essa chuva que está ocorrendo no nordeste, apesar dos altos volumes, é bem-vinda aí para aliviar a seca do sertão. Tempo seco e ensolarado nesta área clara do litoral entre São Paulo e Rio de Janeiro, entre Espírito Santo Sul da Bahia e Norte de Minas Gerais e também sobre grande parte do estado de Roraima. Ao longo da tarde ainda calor na maior parte do país. Mesmo lá na região sul, devido à aproximação desse sistema de área de baixa pressão, ainda faz bastante calor na maior parte do estado. A máxima chega a 32 graus na capital gaúcha. Aqui em São Paulo também a temperatura pode passar dos 30 graus hoje à tarde e nas demais capitais a gente observa que também o calor será bastante intenso, com máximas aí acima dos 30 graus. Aula.